Galera, o carro aqui que fura a poça aqui, ó, marca a poça só com gás de goiabeira. Será que marca mesmo, velho? Tem água? Será, ó? Galera, o carro aqui marca a poça aqui só com gás de pau. Será? Já marcou quatro pra mim, todos deram certo. Pala, Silviana, frente aqui já tá ganhando forma, ó. O bicho já conhece minha voz, ó. Já conhece o amor, hein, do raquim? Vagabundo. Passa dois de cento a bairro. Bora, meu mestre. Termina esse negócio. Pézinho de o azeiro, bem limpinho aqui. Será que fica novo agora, hein? Acabar, arrumar uma rede baixa aqui dá bom, viu? Meio dia. Bora, mestre. Termina esse negócio. Começou hoje, foi aqui. Já fez um bocado de trabalho, não foi aqui? Cabe quantos porcos aqui nessa, bicho? Cabe trinta porcos aqui. Aí vai ter o quê? Bora, galera. Pra quem mora no sítio, ó. Aqui é o famoso alenho, pra cozinhar. Galera aqui não quer saber do negócio de gás, não. Cozinhar na alenho. Bora, galera, aqui fazendo a plantação dos pinheiros aqui, ó. Tô muito pós-ferro, rapaz. Vamos deixar a fazenda de uma marborizada. Tem que comprar o quê, homem? Já que se pira. Olha o galho de briga aí, ó. Bicho é todo pelado, tá brigando com uns outros. Não, pássimo. Não, pássimo. É pássimo. É pássimo. E aí... E aí... E aí... E aí... Olha aí galera, um peixinho aqui Feito com arado de trator Batson disse que cansou de comer galinha e caipira Agora quer peixe com camarão É o peixe agora, galinha nunca mais O que você acha Nenê Deus, rapaz? Rapaz, Batson tem muito aqui Ok galera, a casa do Viano hoje aqui Peixinho frito O tacho Disco de trator Como é isso aí, Viano? É um arado de trator Arado Estou ensinando esses meninos aqui Fazer peixe torrado Porque Batson não peixe sabe torrado O cozinheiro hoje aqui, quem é? Oh Jesus Faz tudo na vida Faz tudo Tchê, tchê, tchê Paixão Paixão grande pelo sertão Coisa linda Aqui é lindo Aqui é lindo Obrigado Ciao Com a camarão É o que vai ser BRAND Tem uma máquina de sementes Quando é para arrancar Bora galera O busão do Vé chegou O Vé chegou O nome dele é Paulo Júnior Em breve em Fortaleza Alô Fortaleza O Vé está chegando O Vé está chegando Rapaz O bicho é fuleiro De resenha Eita menino Sertão bravo Vai só o Viana Para trazer os cabelos lá de Fortaleza Aqui para o sertão Cuida Bora rapaz O Vé tem que ver O inverno aqui E aí Marzinho O Vé chegou O Vé chegou O Vé chegou O Vé aí está com a preocupação zero Bora galera Terminou a reunião aqui Reunião muito Produtiva Não foi galera? Obrigado Viana pela recepção Está vindo coisa boa aí Muita 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 Tem que respeitar Cuida Vamos trabalhar Bora galera do Quixadá Estou aqui com o Vé O Vé chegou Vai chegou Vai estar amanhã em Quixadá E uma novidade para vocês Participação do Viana O Vaqueiro Bom de Fora Vai estar junto e misturado Com o Vé do Badal Amanhã em Quinta-feira 26 de outubro O Viana em Quixadá Amanhã fazendo participação Com o Vé Nossa enquanto vai ser No Badal E está todo mundo convidado O Vaqueiro Bom de Fora Vai estar junto e misturado Com o Vé É nóis Bora galera do Quixadá E região Todo mundo lá em Com o Vé E o Viana Participação Por o pai Bora galerinha Hoje eu vou estar Em Russas Em uma festa beneficente Na Gran E depois vou estar Lá na Badala Em Quixadá Fazendo uma participação Com o Paulo Júnior O Vé chegou Hoje em Quixadá Olha galera O Vé chegou O Vé chegou Está em Quixadá E participação do Viana Hoje Bom dia galera Já amanhecendo o dia aqui Já amanhecendo o dia Já pegado aqui Se Deus quiser Tudo vai dar certo Bora galera Mais uma vez Passando aqui Para agradecer Todas as bandes Forró Que estão tocando O Doutorzinho Agradecer mais uma vez Safadão Obrigado Safadão Mais uma música Do Viana No seu repertório Obrigado viu Esmantelado Raparigueiro A minha flor Agora aumentou Sou conhecido Como filho do Doutor Para onde eu chego É só as sete Noite e dia No meio da putaria Friana estou Todo arrumado Só fãs top Do meu lado Eu sou ragueira fama Para onde eu chego Tem amor E aí Na volta eu chego É só as sete Noite e dia No meio Oito Aquilo Estou Procuma No camarão Levante a mão Vai Vá 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 Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Conhecido como filho de papadinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Falou pra mim, pegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papadinho Bora galera de Morrinhos Hoje tem um Viana aí Que vai estar também na cidade de Alcântara Do Ceará Estou aqui em boa viagem, mas eu chego já Daqui a pouquinho Bora galera do réu aqui Bora, bora, bora Estarado, velho, Júlio de Viana Agora vamos Olha o dia safadão aí Bora galera de Arajara Daqui a pouquinho a gente está chegando Já estamos aqui em Juazeiro Daqui a pouquinho Alô Barbalha Olha, gostou minha Olha que essa cachorra gostou de mim, viu É, ela dá a dentada em você aí Olha o cara fez no braço da minha Gostou de mim, Dalila, essa cachorra Vou dar ela pra mim Vende? Eu vende Bora galerinha, já estou por aqui no Crato Hoje tem um Viana Hoje tem um Viana aqui em Barbalha E vocês são nossos convidados Não pode perder Vai ser estoura, hein? Galera, muita gente falando Que não vai dar tempo Terminar o Palácio Viana Daqui pro dia 7 Fiquem todos tranquilos Porque a gente já está com 90% do clube terminado Está faltando só a pintura E algumas coisinhas, viu Bora galera Lá vai o Viana Arrumou Uma Barbalha Primeira festa hoje Hoje é só um Exclusivo, hein? Bora O Amarelão vai ali na frente Galera do Rio Não esqueça Dia primeiro Está de volta do Rio de Janeiro, hein? Espaço Terraço E a Feira de São Cristóvão Vai ser show Vaqueiro de volta do Rio de Janeiro Galera de São Paulo Quinta-feira Quinta-feira Chácara Três Irmãos Em Diadema São Paulo Vai ser pipoco, papai A minha fama Agora aumentou Sou conhecido Como filho do doutor Foi o meu pai Que me fez a nossa Esmantar Bora galera Dois caminhões Aqui Enganchou Aqui, ó Na subida da serra Onde é aqui, Bateson? Caririassu Caririassu Enganchou Agora nós estamos aqui presos Rapaz, está enganchado Esse carro com lá E a gente está aqui preso Já está com mais de uma hora E esses caras não Desengatam esses caminhões Bora Comida feita aqui, ó No fogãozinho Aqui no meio da roça Feijão Tocinhozinho ali Os cabafarras A comida é assim, ó O irmão está comendo Nenê, a galera não disse Que mata passaria Esses pé de ninho? Mata nada O que eu faço Até chupar a frutinha Amor, aí, ó Que mata é a fome, né, Nenê? Que mata é fominha, viu? A fominha mata, hum? Fui, Alex Deu lá nos ajo Vendo, bate O menendo, o paredão Posado de outra Mãe rainha, show Bora, meu parceiro Mato do paredão Estourou O caminhão gigante Palha nesse Meu patrão é Estourou Mato do paredão 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 Mato do paredão